Olá, professores! Como prometido, também vou estar falando sobre Bitmoji. Moji, né? Então, vou fazer o login com o meu e-mail, já tenho uma criada aqui. Esse aplicativo traz a possibilidade de você criar um avatar seu, com as suas características, com o seu tipo de roupas, tá? E possibilidades a mil para essa utilização desse aplicativo. Para você estar produzindo alguma coisa com os seus alunos, tá bom? Aí, ó, eu tenho possibilidade de dar bom dia, boa tarde, boa noite, olá, carinho, tá? Aí eu venho aqui, ó, posso estar mudando a minha roupa, tá? Eu posso também estar mudando o meu estilo, o meu avatar, vou colocando um olho maior, trocando a cor dos olhos, trocando a cor do cabelo, trocando a forma do rosto. Quando você vai fazer o cadastro, aí vai dar a possibilidade de você fazer um avatar masculino e o feminino. Aí, dali em diante, você vai começar a fazer essa produção, tá bom? Aí, ó, aqui embaixo, onde vai estar todas as possibilidades para você estar mudando passo a passo o seu avatar, tá? Aí, ó, mudei, aí eu coloquei, mudei, posso estar colocando um óculos, ó, vou colocar um óculos, que alguma das vezes eu uso óculos. Eu tenho o meu armário, onde eu posso estar trocando de roupa, seu Bitmoji Fashion para apresentação, tá? Aí, fiz, salvei, aí entra aqui, ó, a possibilidade de você utilizar. Por que a gente vai criar isso? A gente vai estar criando para a gente mover a boquinha, porque tem um aplicativo que a gente pode estar utilizando esse emoji para estar mexendo a boca para a gente fazer apresentação com nossos alunos, que é o próximo aplicativo que eu vou estar ensinando. Aí vai ter aqui, você também pode estar colocando no seu celular, colocado com o seu teclado para essa produção, ó. Eu escolhi essa imagem e eu quero fazer o download. Você pode salvar no seu drive, salvar no seu celular, mandar no WhatsApp diretamente, dando um bom dia, ok? Então, até pode estar levando ao Canva para fazer edição no Canva, colocar junto, né? Aí eu venho aqui, salvei, salvei. É isso que eu estou querendo utilizar com vocês, tá bom? Então, é essa a possibilidade de você criar vários emojis, tá bom? Até a próxima!